Ola Chiruzana Me criei correndo, eu enrodeio carreira e festa Gosto de mulher bonita, peito e perna me encambicha Saia curta, virginosa, qualquer macho se enrapicha Tenho faro de lebreiro no rastro das lagartixas Se um retonço me provoca, relincho para o rodeio Sou paguaro da porçoroca, cunhudo pago alimento Mas queijo de aria, o animal é o Naturos Guanebara Só adoro China à toa, das que gosta de apanhar Pra ficar mais carinhosa e no meu braço se deitar China que baila comigo aperto e não deixo gritar Na culada de uma vaneira, bailo até de madrugada Nos buchinchos de respeito, sempre dou minha relinchada Mas meu fraco é baila em tasca, pra resto de búrcia pelada Se um retonço me provoca, relincho e para o rodeio Sou bagual da porçoroca, cunhudo pago alimento Amigo, ele passa, convida a dona Ernestina e vai balanceando essa bandeira Foi parido num varzito, rastejando rente a soca E o Eguedo ergueu a cola, saltando cerca e barroca Pra vir festejar de perto este bagual da porçoroca No lombo deste cunhudo, não tem marca de lumbilho Entre São Borja e São Luís, São Nicolau, João P. Castilho Que já que eu cubro não falha, só padre de dois pudrilho Se um retonço me provoca, relincho e para o rodeio Sou bagual da porçoroca, cunhudo pago alimento Meio Música